Próximo telão, mas aí tu vai me provocar, né? Sim, eu ia perguntar agora sim sobre dois partidos, a possibilidade de aliança entre o PSDB e o PSD, Prisco. Existe realmente essa possibilidade? Os dois homologados e o Dianne, pelo PSDB, Bauer, pelo PSD, Merizio, estão conversando como uma forma de dar uma resposta à Esperidio Amin e a João Paulo Kleinbrin, que os traíram nas negociações e articulações. Porque é evidente que os dois teriam e têm o direito de concorrer em dobradinha, Amin e João Paulo, mas faltou jogo aberto, houve muita dissimulação, houve muita conversa dúbia. E aí isso gerou um mal-estar e ontem os dois já conversaram. E não está descartada a possibilidade de um entendimento entre o PSD e o PSDB para meio que dar uma isolada no PP progressista e no Democratas. E as convenções terminam neste domingo, não é, Prisco? Exatamente, terminam neste domingo. Nós temos o último telão, que é justamente Mauro Mariani, que vai ser homologado no sábado pelo MDB e no domingo, último dia, pelo PT Trabalhadores, Décio Lima. Jorginho Melo, deputado federal, que a priori é candidato ao Senado com o MDB. Mas ontem, Jorginho Melo, do PR, Partido da República, deputado federal, conversou com o Silvio Dravic, presidente do PP progressista e também o secretário-geral Aldo Rosa. Ou seja, os progressistas tentando trazer Jorginho para o lado de cá, até para escaparem do isolamento. Mas Jorginho, pelo visto, fecha mesmo com o MDB. O problema é que ele não quer candidato MDBista ao Senado. E Paulo Afonso Vieira promete disputar em convenção a indicação de sua candidatura. Resta saber se Mauro Mariani vai conseguir conter o ímpeto do MDBista e ex-governador. Obrigada, Prisco. Até amanhã. Até amanhã.